Olá, está no ar mais uma edição do Câmara Rio Debate. Nós vamos falar sobre o transporte aéreo de animais domésticos e entender quais são as obrigatoriedades por parte das companhias. Recentemente, a morte de um cãozinho, o Joca, gerou um grande debate sobre as condições de viagem dos pets. Em maio, a Câmara dos Deputados aprovou a Lei Joca, que determina que bichinhos sejam transportados na cabine do avião. Para esse bate-papo, eu recebo aqui no estúdio três convidados. Com a gente, o vereador doutor Marcos Paulo, vice-presidente da Comissão Permanente de Direitos dos Animais da Câmara Municipal do Rio. Seja muito bem-vindo, vereador. Eu que agradeço o convite. Também no estúdio hoje, o doutor Marcos Rodrigues, conselheiro efetivo da gestão 2023-2026 do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo. Olá e muito obrigado pelo convite. Fechando o time, o Silvio Romero. Ele é diretor jurídico do Procon RJ. Bem-vindo ao programa, Silvio. Muito obrigado. Bom, antes de dar início à nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem da Eliane Benício sobre o transporte aéreo de animais domésticos e sobre a realidade de alguns passageiros e seus pets aqui no Rio. Aeroportos. Nesse vai e vem de pessoas, também há espaço para animais de estimação. Mas será que os voos são seguros para os pets? Tem uma certa segurança até onde eles estão com você, né? Porque você faz a segurança deles. Fora isso, não vejo que é segura em nenhum local, em nenhum aeroporto, na verdade. Pelas últimas notícias, acredito que não, né? Então as leis devem ser reformuladas e os cachorros devem ser bem tratados. Eu não transporto o meu pet. Eu deixo ele em local seguro em casa. Eles deviam tratar os cachorros como se fossem humanos mesmo, ter todo o cuidado, todo um procedimento, sabe? Não tem como ter erros assim. No final do mês de abril, tutores levaram os cães para o setor de embarque de aeroportos do Rio e de São Paulo para protestar contra a falta de segurança no transporte de animais de estimação. A mobilização aconteceu dias depois da morte de Joca, um cão da raça Golden Retriever de cinco anos. Ele foi enviado pelo serviço de uma companhia aérea do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso. Mas foi parar em Fortaleza, o que estendeu o tempo de viagem e o sofrimento do animal. Esse caso trouxe à tona, novamente, a necessidade de uma legislação que regulamente o transporte dos pets pelas companhias aéreas. No momento, aguarda aprovação no Senado um projeto de lei chamado Lei Joca, que também deverá seguir para a sanção ou veto do presidente da República. Atualmente, as normas vigentes no país, tanto para voos nacionais quanto internacionais, se baseiam em uma portaria de 2023 da Agência Nacional de Aviação Civil. Ela, entretanto, não traz regras, por exemplo, para a oferta de um veterinário nos aeroportos ou para o rastreamento do pet durante o voo. Questões que estão contempladas na Lei Joca, que ainda determina o transporte dos bichinhos apenas nas cabines das aeronaves. Hoje, a ANAC já autoriza o transporte de animais nas cabines e no compartimento de cargas. Mas é a companhia que decide se e como vai oferecer o serviço. José Bel viaja muito e sempre exige que o pet vá com ela na cabine. É uma opção que a gente tem direito, né? Nem divulgar muito eles julgam. Então, é ir atrás mesmo, se informar até onde a gente tem o direito. E é um direito que a gente tem que levantar a bandeira, né? Porque ser um pet até 10 quilos pode na cabine, não tem justificativa nenhuma para ele ser transportado de uma outra forma. Bom, antes de começar a nossa conversa, eu acho que vale lembrar também que a Lei Joca já foi aprovada, mas ainda não entrou em vigor. E ela determina que os aeroportos que recebam mais de 600 mil pessoas deverão ter um médico veterinário para ajudar nos procedimentos de embarque e desembarque dos animais na aeronave. Vereadora, eu começo com o senhor. O que aconteceu com o cãozinho não é um caso inédito. Na sua opinião, isso retrata o descaso das instituições com os animais? Porque a gente tem que ressaltar que a gente não está falando de mala, né? A gente está falando de vidas também. Em 2019, quando eu assumi aqui na Câmara, eu tive notícia de alguns casos de cães que, infelizmente, faleceram sendo transportados pelas empresas aéreas. Eu contactei a ANAC solicitando audiência pública, não tive retorno e nós insistimos. Contactei também as empresas aéreas que têm, todas elas, escritórias aqui no Rio de Janeiro, também não nos deram retorno. E, infelizmente, os casos foram aumentando. A gente percebe que a sociedade mudou, a sociedade evoluiu e as pessoas hoje estão muito preocupadas com os animais. O animal hoje deixou de ser aquele animal de estimação e passou a ser membro da família. É o que eu chamo de família multiespécie. E quem é a família daquela pessoa? É quem ela escolheu para ser membro da família. Pode ser, por exemplo, um idoso e um gato. Pode ser um homem ou uma mulher com um cachorro. Ou até mesmo um casal, seja ele formado da forma que ele quiser, com o animal. E a sociedade, é claro, evoluiu, mas tem que evoluir muito mais. E, com isso, a gente percebe que, se eu vou viajar, por exemplo, com um filho humano, eu quero ele sob os meus olhos. Eu quero ele perto de mim. E com o animal não é diferente. Eu não quero que o animalzinho vá num compartimento de bagagem, que vá num local quente, escuro, que ele possa estar numa caixa de transporte sacolejando para lá e para cá. E, infelizmente, culminando com o que a gente tem visto aí na mídia. Os animais sofrendo, os animais morrendo, sem nenhum tipo de cuidado, tipo de assistência. E os tutores ficam muito tristes. Até porque quem é tutor de animal não trata o animal como um objeto ou como um animal. É um filho. E, é claro, quando se tem a morte desse animal, as pessoas sofrem muito, como se estivessem perdendo um ser humano. E tem o luto, tem a tristeza. Alguns evoluem com depressão, perdem o gosto pela vida. E a gente percebe, sim, que há negligência por parte dessas empresas, porque a gente não pode esquecer que elas veem o ser humano e os animais como lucro. E, é claro, se ocupar um assento, eles vão perder dinheiro. Mas, não é isso que a gente está preocupado. A gente está preocupado com a segurança, com o bem-estar do animal e que ele possa, junto com o seu tutor, ir e voltar bem. Então, a gente espera que essas empresas tenham mais diligência e, agora, com a Lei Joca, possam cumprir essa lei para dar mais segurança, tanto para os animais quanto também para os seus tutores. Doutor Marcos Rodrigues, a ausência de um responsável técnico veterinário para traçar esses protocolos e assegurar os critérios, para não colocar os cãezinhos em risco e o bem-estar da segurança dos animais é fundamental? Com certeza. Pensando em vários aspectos. Por exemplo, o que o doutor Marcos Paulo comentou agora, com relação à situação de você causar um estresse em demasão animal. Ainda que ele vá com o tutor, o responsável legal dele, viajando, transitando de um local para o outro, vários fatores podem acontecer. Pressurização, despressurização da aeronave, o balanço da aeronave. Imagina que esse animal entrou, por exemplo, no Rio de Janeiro. Ele colocou que o Rio de Janeiro foi para o... que tem uma tal faixa de temperatura, umidade relativa do ar. Ele vai viajar, por exemplo, para a região norte, para Manaus, que é outra faixa de temperatura, outra faixa de umidade relativa do ar. Normalmente, o animal, quando vai embarcar, quando ele vai viajar com o seu responsável, ele vai na cabine, eles embarcam juntos. Mas, quando não, ele vai para o setor de carga, ele chega um pouco antes no aeroporto. Então, já tem todo o estresse para esse animal. Tem todo o estresse da decolagem, do voo e da aterrissagem. Depois, mais um tempo, para esse animal ser pego, ser entregue à sua família no local de destino. Imagina tudo o que está acontecendo. Com o veterinário, ele... E é uma situação que a gente conversa muito, porque pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o atestado de serenidade animal para o animal poder voar é de até 10 dias antes do embarque. Mas nós sabemos que, às vezes, em 24 horas pode mudar, às vezes, em 10 horas a condição geral do paciente pode mudar, quer seja o paciente humano ou não humano. Então, a importância de verificar esse animal responsável técnico, médico veterinário, no embarque vai assegurar as características fisiológicas, orgânicas daquele paciente no embarque e, ao término imediato, uma nova avaliação física, se houver de necessidade de outras avaliações complementares também. Porque, para você garantir com exatidão que aquele animal chegou bem no destino, levando o que o Dr. Marco também conversou, sobre a segurança e o bem-estar do paciente. Nós falamos de um assunto também que é muito importante, além da família multispécie, que o animal é um ser senciente. Isso já foi comprovado. Então, ele tem seus medos, ele tem os seus anseios, as suas angústias. E, como nós também, uns mais e outros menos. Com certeza. Depende muito de como o animal foi criado, ambientado, socializado. Então, é muito importante um profissional específico da área poder avaliar essa série de fatores para que esse animal chegue bem e possa desfrutar com a família dele. Onde quer que ele chegue, de todos os benefícios daquele local e tudo mais. Então, eu acho extremamente importante. Faz, se necessário. A Lei Joca fala de aeroportos acima de 600 mil passageiros trafegando. São situações extremamente importantes que têm que entrar em vigor o quanto antes. Para que casos como esse não aconteçam, como vem acontecendo, e diversas vezes não são divulgados na mídia. Silvio, há pouco tempo, o PROCON e o Conselho Regional de Medicina Veterinária fizeram uma inspeção nos aeroportos e constataram que duas companhias não tinham médicos veterinários responsáveis pelos animais. Houve falha na prestação de serviço de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e o Código Federal de Medicina Veterinária? Sim. Em que pese a falta de obrigação hoje no transporte de animais, quando a companhia aérea decide prestar esse serviço, ele deve ser oferecido de forma eficiente, segura, e que respeite a condição desses animais, deles como seres sencientes. O Código, por ser muito diverso, ele não tem especificamente as obrigações para o transporte de animais, mas ele manda socorrer de outras normas. Então, quando um serviço é prestado em desacordo, por exemplo, com as normas, com a regulamentação do Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele acaba sendo um serviço deficiente, um serviço que falha na prestação de serviço, que pode implicar na aplicação das sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Vereador, e que outras iniciativas podem ser tomadas para garantir o direito dos animais? Eu penso que a sociedade ainda precisa de evoluir muito. E aí eu falo a população, mas também o legislativo, o executivo, o judiciário, e a gente poder entender que o animal tem sentimentos, que o animal é um ser vivo, que o animal está inserido numa família, e que as pessoas precisam enxergar esse animal tendo carinho, tendo atenção, tendo cuidados com ele, e que não é uma mercadoria. E é claro, tanto as empresas quanto os outros prestadores de serviços entender que, embora o objetivo deles é ter lucro, é ganhar dinheiro, que estão lidando com vidas, e com vidas que precisam de cuidado, precisam de atenção. E é claro, quando se tem o veterinário, que é o profissional especializado para poder avaliar aquele animal, é imprescindível, é imprescindível. Como também a gente tendo assentos mais confortáveis, a gente tendo pessoas treinadas que prestem serviço para essas empresas aéreas, que possam recepcionar, orientar, porque é tudo muito novo. Muitas das pessoas estão viajando com o animal pela primeira vez, e até mesmo todo o processo até o embarque, que é levar o veterinário, o veterinário avaliar, examinar, checar as vacinas, fazer um laudo, tudo isso é muito novo para o tutor. E principalmente, quando ele chega lá no aeroporto, que tem muitas pessoas, às vezes as informações são desencontradas, e eu mesmo, sem animal, sozinho, às vezes eu fico perdido e fico batendo cabeça no aeroporto, quanto mais eu chegando com um animalzinho, com a minha bagagem, vai para ali, vai para cá, e nisso tem o estresse de chegar até o aeroporto, a cidade com muito engarrafamento, eu chego, tenho que chegar antecipado, e aí é claro, tem que ter pessoas treinadas, profissionais treinados, capacitados, para dar para aquele tutor e para aquele animal, segurança no sentido de eu saber, olha, eu vou embarcar, eu tenho orientação, e eu estou acondicionado junto com o animal da melhor forma possível, para que o trajeto seja um trajeto seguro e que a experiência da viagem seja saudável e seja agradável. Doutor Marcos Rodrigues, a falta de conformidade da legislação pode trazer na realidade consequências irremediáveis. E aí que entra a importância da fiscalização. Aqui no Rio, elas acontecem com que frequência? Em cima do que você havia mencionado, referente a essa última fiscalização que foi feita do Conselho Regional de Medicina Veterinária com o PROCON, elas têm sido feitas em situações estratégicas para entender a dinâmica das empresas. Porque uma vez nós levantamos certos assuntos, eles têm que ser trazidos para a população como um todo, com embasamento, com técnico, com legislação, para as pessoas possam entender de fato. E buscar sempre, é claro, que tem o apelo emocional, porque, como foi mencionado aqui, a família multiespécie é uma realidade, praticamente, grande parte das famílias do Brasil. Então, toda e qualquer situação que remeta aos animais, independente se são animais de companhia, animais domésticos, pets não convencionais, dentre outras categorias de animais, eles remetem a muitas emoções dentro da gente, como são os odores, como são as imagens que nós percebemos também. Então, uma vez que isso é feito e mostrado para a população com clareza, aí entra tudo também que foi falado. A importância da conscientização. E aí a gente conversa e fala isso para os médicos veterinários, colegas de profissão. Uma vez que você for orientar uma família a viajar, ou quais condições, ou qual processo ela precisa participar para viajar para o exterior, isso tem que ser abordado também. Tem que ser informado dessas nuances da viagem, da preparação da viagem. Por exemplo, quando eu falei aqui do atestado de sanidade animal, exigido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nós temos que pensar em vários aspectos. Por exemplo, a vacinação do animal está em dia, respeitou o prazo obrigatório, o animal está microchipado, o animal está livre de doenças infectocontagiosas, ele goza de saúde mental, física, cognitivo, ele está protegido contra ecto, parasitas externos, ou endoparasitas internos. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o conselho vem trabalhando de forma estratégica para levantar essas informações, fazer publicidade dessas informações, para que a população, mais uma vez, tome consciência. Então, isso é muito importante, que todos da sociedade trabalhem juntos. Os prestadores de serviço, a família que vai desfrutar daquele serviço, os colegas profissionais que vão encaminhar os pacientes, os animais, para, por exemplo, esses casos de viagem aérea, dentre outras viagens. Então, eu penso que quanto mais nós fizermos juntos, tomarmos a consciência juntos. Eu não falo só com o médico veterinário, mas como cidadão também, nós vamos ter uma realidade muito melhor, e situações como essas, cada vez vão menos acontecer no nosso dia a dia. Bom, o João Fantasini, dono do Cão Joca, que tinha apenas cinco aninhos, enviou um depoimento para o Câmara Rio Debate. Vamos assistir. Eu fico muito feliz de vocês estarem se juntando para isso, para que a gente mude a legislação do país, para que nenhum outro animal sofra. As empresas aéreas não podem mais fazer isso com a gente, elas não podem fazer o que elas querem aqui no Brasil. Elas precisam ter uma regra para poder levar os animais e transportá-los com segurança. Eu, na semana passada, descobri que, além de tudo o que aconteceu com o Joca, ele também foi solto dentro do avião. A caixa dele de transporte foi solta dentro do bagageiro. É mais um descaso isso. Ainda imagina quantos outros animais. A gente precisa fazer a mudança nisso. E eu sou o porta-voz disso. Então, eu espero a ajuda de vocês para que a gente mude isso, porque eu não vou me cansar. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, mas a gente volta rapidinho, não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta. Hoje, falando sobre o transporte aéreo de animais silvestres e domésticos e das obrigatoriedades por parte das companhias. Aqui no estúdio estão o vereador Dr. Marcos Paulo, vice-presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, o Dr. Marcos Rodrigues, conselheiro efetivo da gestão 2023-2026 do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, e Silvio Romero, diretor jurídico do Procon RJ. Bem, e antes de continuar nossa conversa, vamos assistir a um vídeo enviado pelo Dr. Reinaldo Veloso, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB do Rio de Janeiro. A caracterização da família multiespécie, ela vem tendo seu lugar no direito. Nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo determinando uma indenização por danos morais, em cima da responsabilidade civil, claro, de 30 mil reais de uma companhia aérea que viajou nela um animalzinho lá de São Paulo para Paraíba, e esse animal veio a falecer. A família recorreu e o TJ São Paulo determinou assim que essa indenização fosse paga. Para muita gente, a indenização de 30 mil é muito pouca, mas é preciso compreender que o direito caminha lentamente. Na medida que a sociedade vai mudando seus costumes, o direito vai se consolidando. E essa determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, embora seja de um valor menor, muita gente achando, 30 mil é muito pouco para quem perdeu um ente querido em função da família multiespécie, ela vem marcar nessa demanda um novo amanhã. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai se consolidando esse respeito pelos animais não humanos, e as próprias companhias aéreas já se preparam por isso. Agora, o que a gente recomenda é sempre que você, que está assistindo esse programa, e for levar o seu ente querido, o seu animal não humano, você como tutora, como tutor, de um estado para outro, ou de um país para outro, você sempre, se possível for, deixar um colega advogado de alerta, de plantão. É a nova versão, como a gente está vendo, que vai se aprofundando da família multiespécie. Silvio, você concorda com o doutor Rinaldo? Eu concordo, concordo com o que o doutor Rinaldo falou, até quanto à questão da indenização, embora algumas pessoas possam considerar, como ele falou, um valor ínfimo, um valor baixo da indenização, mas talvez se nós verificássemos a mesma situação ocorrendo há alguns anos atrás, sequer nós conseguíssemos alguma indenização. O animal não fosse considerado ali, como ele não era considerado membro da família, qualquer indenização poderia ser encarado como um mero aborrecimento, uma mera situação cotidiana. Agora, Silvio, quando o consumidor procura uma companhia aérea, ele acha que, obviamente, o animal vai ser tratado dentro da conformidade da lei. Como os tutores podem ter certeza, averiguar isso antes e durante a viagem? E como pode ajudar também, inclusive, o trabalho de vocês, do PROCON? Sim. As companhias aéreas têm o dever de informação correta, clara, precisa. E os consumidores, sempre que eles tiverem alguma dúvida, eles podem perguntar, podem questionar essa companhia aérea. E se eles identificarem que algum serviço não está sendo prestado corretamente, que não está respeitando ali a dignidade do animal, ele pode fazer a denúncia ao PROCON, que a gente vai continuar, vamos colocar dentro da nossa agenda, novas fiscalizações, para que a gente consiga mudar aí a forma de atuação dessas companhias aéreas. Vereador doutor Marcos Paula, a Câmara criou e aprovou uma lei garantindo o direito também dos pets nos transportes de VLT. Quais são as condições para que esse transporte aconteça de forma segura? Essa lei que é de minha autoria e que permite que nos transportes públicos municipais o animal até médio porte possa circular nos transportes municipais, ele é fundamental porque nem todo mundo tem carro, nem todo mundo tem dinheiro para pagar um taxidog. E não é só passeio. As pessoas precisam se deslocar para levar um animal para uma consulta, para levar um animal para fazer um exame, para deixar o animal numa casa quando aquela pessoa vai trabalhar para o animal não ficar o dia inteiro sozinho ou até mesmo quando vai viajar, seja passeio, seja trabalho, deixar aquele animal em algum local. E é fundamental que exista essa mobilidade para que os tutores saiam com segurança, possam levar o seu animal, porque senão ficaria tudo muito fixo, muito engessado e aquele tutor com o animal ou teria dinheiro para pagar um táxi que permitisse ou um transporte por aplicativo que permitisse ou então aquela pessoa não sairia de casa. E até mesmo para as necessidades básicas daquele animal, como eu falei anteriormente, ir a uma consulta, ir a uma vacinação, fazer algum exame, fazer algum tratamento médico ou que precise circular de uma forma geral com a sua família. Agora, doutor Marcos Rodrigues, explica para a gente o que não pode faltar, tanto no transporte aéreo quanto no transporte de ônibus, qualquer coisa aqui na cidade, para que esses animais tenham segurança. Basicamente, kits para um pronto socorro ou então para a identificação dos parâmetros ou alterações do animal. Porque uma vez que pessoas treinadas dentro dessas companhias ou nos transportes públicos, por exemplo, possam identificar alguma alteração evoluindo de uma possível situação básica do animal para uma possível urgência, para uma possível emergência, é entender que aquele transporte, de alguma forma, ele precisa de uma intervenção médico-veterinária o quanto antes, porque pode estar colocando o animal em risco de morte. Então, o kit básico de sobrevivência, ou os primeiros socorros desse animal, e equipe treinada, capacitada para tomar essas medidas o quanto antes. Infelizmente, a gente está terminando, chegando ao fim aqui do programa e chegou a hora das considerações finais. Vereador, sua mensagem final. Eu penso que a sociedade precisa de evoluir, o ser humano precisa entender que o animal é um ser senciente, tem sentimentos, faz parte de uma família, que é a família multiespécie e que, portanto, tem que ter os seus direitos assegurados, tem que ser respeitado e bem cuidado pelas pessoas e que as empresas aéreas precisam entender que os tempos mudaram, os tempos são outros e que precisam olhar para aquele animal da forma adequada para que, mesmo que existam riscos, com a lei e respeitando a lei, esses riscos sejam minimizados e, é claro, não impede que aconteça, mas, pelo menos, cumprindo toda a determinação, a gente dá uma segurança àquele animal e àquele doutor que quer viajar e quer chegar naquele destino bem e saudável. Doutor Marcos Rodrigues, suas considerações finais? Nós podemos falar conheça-te a ti mesmo, uma vez que cada um conhece melhor as condições do seu dia a dia, a natureza daquela família multiespécie, os requisitos ou as funções básicas daquele animal, nós vamos poder tomar melhores decisões e contem sempre com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, o Conselho Federal de Medicina Veterinária para que nós possamos tomar medidas cada vez mais próximas da população para que esses casos reduzam até que a gente chegue a uma situação ideal para todos nós. Obrigado. Silvio, alguma coisa a acrescentar? Não, somente assim, a sociedade, ela passa por uma evolução, ela está em constante evolução e os serviços, eles precisam evoluir também, evoluir para garantir aí a saúde, o bem-estar dos animais também. Bom, e o Câmara Rio Debate fica por aqui. Muito obrigado aos nossos convidados e também a você que ficou com a gente até agora. A programação da Rio TV Câmara pode ser acompanhada também pela internet. Siga a gente e até o próximo programa, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.